Música Superior Tribunal de Justiça participa do Congresso de Tecnologia, Inovação e Direito para o Ecossistema de Justiça, o ExpoJud. Promover reflexões e conhecimentos sobre os desafios jurídicos e o uso de inovações tecnológicas na prestação jurisdicional. Esse é o principal objetivo do Congresso de Tecnologia, Inovação e Direito para o Ecossistema de Justiça, a ExpoJud. Ao longo da oitava edição do evento, realizado em Brasília, os participantes acompanharam painéis, debates e treinamentos técnicos sobre o assunto. O idealizador Ademir Piccoli afirma que as 199 instituições de justiça participantes encontram a oportunidade de trocar experiências e assim melhorar a justiça brasileira. Aqui tu conversa com as pessoas, tu entende seus projetos, tu compartilha e é muito mais rápido. São centenas de milhões e milhões que já foram economizados desde a primeira edição. O secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Fontoura Pradeira, participou do painel TI 2025, Estratégias para Segurança, Eficiência e Integração Digital. O objetivo do painel foi mostrar como a tecnologia pode auxiliar em um sistema de justiça mais ágil e seguro. O secretário explica como isso é feito no STJ. Nossa ideia sempre para deixar a tecnologia e os usuários mais tranquilos é exatamente a gente poder investir em tecnologia, fazer contratações importantes e treinar os nossos servidores. Uma área com mais de 130 expositores, incluindo estandes de instituições de justiça e empresas de tecnologia e comunicação, foi uma das atrações. No estande do Superior Tribunal de Justiça, os participantes puderam conhecer o ATOS, a inteligência artificial da corte e fazer um tour virtual pelo STJ. Além disso, foram apresentados os robôs e automações criados para auxiliar e dar celeridade aos julgamentos. Quem passou por aqui gostou do que viu e elogiou o conteúdo. Acredito que tenha sido o conteúdo que eu achei mais interessante de acompanhar. É exatamente o tipo de solução que a gente está buscando para o nosso tribunal. É muito bacana você entender que um tribunal tão importante no país conseguiu trazer a tecnologia associada ao trabalho de qualificação mesmo, porque os robôs têm uma precisão e não substitui o ser humano. Nós sabemos, nós que lidamos com a prestação jurisdicional, de que a IA generativa está aí para nos auxiliar a prestar a jurisdição de uma forma cada vez melhor, mais eficiente, mais efetiva, mais eficaz.